A Bíblia Sagrada Digital Com ela você encontra todo o conteúdo das Sagradas Escrituras, seja livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E ainda, possui uma ferramenta poderosa, a chave bíblica. Descubra onde e quantas vezes aparece na Bíblia qualquer palavra indicada. Além de ler, você ainda pode ouvir, pois está disponível em audiobook, nas versões em inglês e português. Desenvolvida com software de última geração, fácil de operar, esta versão possui ainda Calendário com leitura devocional diária Visualização de fotos e imagens bíblicas Sistema de videoplayer para assistir filmes Gravador de áudio e e-book Sistema que possibilita a leitura de outros livros baixados pela internet Além de audioplayer para você ouvir suas músicas preferidas e muito mais Adquira agora mesmo a Bíblia Sagrada Digital Por apenas 6 vezes de R$ 60 nos cartões de crédito Ligue agora 0 operadora 11 3101 0038 Bíblia Sagrada Digital, um lançamento da Companhia Bíblica Brasileira A Bíblia Sagrada Digital, um lançamento da Companhia 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 Bíblia Sagrada Digital, um lanç